Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa agora mais uma edição do Agenda 21 nas eleições. Uma iniciativa da OCIPE Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o Canal Universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, também com a Exalc USP e a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo desse projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob a coordenação da OCIPE Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. Também o professor Josué Adan Lazier, que é o secretário-executivo da OCIPE Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap, e a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21, junto à OCIPE Pira 21. Nesta edição do Agenda 21 nas eleições, o nosso convidado é o candidato Barjas Negri, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. E eu gostaria, então, já agradecendo ao senhor por aceitar o nosso convite, abrir a palavra para que o senhor possa fazer a sua saudação inicial e suas primeiras considerações ao público que nos assiste. A palavra está com o senhor. Bom, em primeiro lugar, eu queria perguntar ao senhor Jornal Diniz, ao senhor Jornal Diniz, aos seus membros, sua diretoria e vocês, que dão a oportunidade para que os candidatos possam se debater as questões de sustentabilidade da nossa cidade, uma cidade que tem 400 habitantes e tem, evidentemente, a complexidade em várias ações da questão ambiental e a questão da sustentabilidade. Ela é extremamente importante que a gente tem pensado na sua. Eu coloco à disposição de vocês para tentar, na medida do possível, responder as perguntas. Muito obrigado, candidato. O primeiro assunto sobre o qual nós vamos conversar é meio ambiente. E para conduzir a primeira pergunta, eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato Bárgias Negri. Gostaria que o senhor nos explanasse, por gentileza, quais os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, e tendo em vista também as dificuldades financeiras do SEMAI? Olha, o Brasil tem uma taxa de desperdício de água extremamente elevada, mais de 34% na média nacional, e Piracicaba está acima da média. O SEMAI tem um plano de combate às perdas, tem uma comissão que estuda as ligações irregulares e o acompanhamento dos vazamentos. E dentro da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nós temos um debate muito intenso para que todos os municípios possam, evidentemente, fazer o seu trabalho de redução de perdas. No caso do SEMAI, nós temos alguns recursos financiados pelo PCJ, isso está setorialmente sendo implantado ao longo dos últimos anos. Foram investidos, estão sendo investidos alguns milhões de reais, e onde o SEMAI está trabalhando, evidentemente que já começou a verificar alguns resultados positivos, onde a perda era 48%, reduziu para 37%, onde era 37%, reduziu para 16%, mas na média ainda nós temos uma taxa elevada. O que é preciso é continuar fazendo esse trabalho de monitoramento do SEMAI, fazendo os investimentos necessários para reduzir as pressões, verificar os vazamentos subterrâneos e, principalmente, fazer um trabalho muito adequado nas comunidades, porque nessa crise que vem lá de 2015 para cá, em 2015 e 16 por conta da economia, e 20 por conta da pandemia, nós tivemos o surgimento de várias comunidades, e essas comunidades usam a água de forma clandestina, e nesses locais nós temos muito vazamento. E aí é preciso que o SEMAI continue fazendo o trabalho de urbanização, ou seja, fazendo a regularização da rede de água e da coleta de esgoto, para que, ao dar saúde, dar mais tranquilidade a essas pessoas, a gente possa também fazer a redução de perdas nessas áreas que são elevadas. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre meio ambiente, eu convido agora o meu colega, o jornalista Caio Buquerque, da Exalc. Obrigado, Fabiano. Candidato Vargas Negri, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto localmente? Olha, eu queria dizer para vocês que, pelo fato de Piracicaba ser um território de lavoura canaveira, e nós temos muitas usinas de açúcar e de selaria de etanol, nós temos em Piracicaba uma proporção de consumo de etanol superior à média do Estado de São Paulo, de acordo com o último anuário energético divulgado pela Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. E, é claro, que a gente tem que sempre incentivar a utilização de mil combustíveis. Nós temos experiência com as empresas de ônibus aqui da cidade para a gente tentar adaptar os nossos ônibus para o B20. Hoje você tem o B10 e outros, mas nós estamos já há meses trabalhando e essa experiência tem dado certo e ela, evidentemente, pode ser transportada para outras áreas. Mas o que nós temos que fazer é continuar fazendo o planejamento da arborização da cidade, nós temos um plano diretor, temos um canteiro de... um viveiro de mudas muito grande e a gente tem feito o reflorestamento das matas ciliares, temos incentivado o plantio de árvores urbanas para que a gente possa ir adequando o nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos foram plantadas aqui em Piracicaba, entre zona rural e zona urbana, mais de um milhão em meio de mudas de árvores e com um acompanhamento, com forma adequada, a maioria dessas mudas, elas melhoraram. E tem uma outra coisa que a gente está fazendo, que é um programa recente, ele tem apenas dois anos, que é o programa de sustentabilidade ambiental, que é o pagamento pela preservação das nascentes. A Câmara Municipal aprovou uma lei, nós implantamos isso em 2018, começamos de forma modesta com 14 providades, onde a Prefeitura paga para fazer a proteção desses financiais e o nosso plano prevê que a gente vá trabalhando ao longo dos próximos 10 anos, porque a estimativa dos nossos técnicos é que daqui a 10 anos talvez a gente precise de água e o ribeirão dos marins é uma forma de abastecer uma parcela da cidade se a gente der a continuidade a esses programas. Muito obrigado. Candidato, agora o assunto é planejamento. Eu passo a palavra, então, à professora Rosa Moraes. Baixas, nos últimos anos, o aumento de loteamentos irregulares é uma realidade, eles estão invadindo a área rural, áreas de preservação ambiental e eu gostaria de saber o que você pretende fazer para tentar minimizar esse problema no nosso município. Olha, Rosa, isso é uma boa colocação, isso é um problema delicado, que tem alguma responsabilidade do centro público, mas tem uma responsabilidade também do proprietário. O proprietário da terra tem o dever, a obrigação, de proteger a sua terra. O que nós temos feito, quando é área pública, nós não temos deixado. nos últimos três anos, nós não tivemos nenhuma invasão de área pública. Pelo contrário, a gente foi lá e fez um trabalho muito grande, tanto com a Guarda Municipal como com o Pelotão Ambiental. Mas, lamentavelmente, a gente verifica alguma coisa organizada do ponto de vista político e a invasão de terras particulares e, sobretudo, na zona rural. Quando a gente chega lá, isso está consolidado, porque o proprietário não toma as medidas cabíveis. O que tem que fazer? Os proprietários têm que ficar mais alerta, se comunicar com a Polícia Militar ou, às vezes, com a Guarda, para que, quando tem uma tentativa de invasão, a gente, plantamente, vá lá e faz o trabalho de prevenção. Vou dar alguns dados. Nós chegamos, quando a denúncia chega a tempo na prefeitura, nós mandamos a nossa Secretaria de Obras, mandamos o nosso piloto ambiental à Secretaria de Meio Ambiente e nós acabamos fazendo a demolição de alguns imóveis que estavam sendo construídos aí. Mas, quando a informação chega em tempo hábil, é claro que a prefeitura pode fazer o trabalho preventivo. O que a gente, nós temos uma, tem o telefone da prefeitura, tem as informações, todo mundo que tem a visualização de uma invasão procura informar a Polícia Militar ou informar a nossa Guarda Civil ou o nosso piloto ambiental que a gente tenta, na medida possível, trabalhar rapidamente. Obrigado, candidato. O Agenda 21 nas eleições 2020 vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeitos segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições está de volta e hoje nós conversamos com o candidato Barjas Negri do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. A próxima pergunta sobre mobilidade será conduzida pelo professor Josué Adan Laziano. O candidato Barjas, a emissão de gases de efeito estufa decorrente dos transportes representa 66% do total do município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação que vem afetando o clima e a qualidade de vida no nosso município? Olha, nós temos aí um trabalho, uma experiência piloto que envolve a Exalc, a Raiz e a companhia de ônibus na cidade que é o projeto experimental do B20 para a adição de 20% de biocombustível. Isso é uma coisa que está dando certo e evidentemente que se é adotado no âmbito municipal a gente vai dar uma diminuída nessas emissões. E tem também a Sedema e a nossa Secretaria de Transporte Interno que faz a inspeção veicular constante de toda a prota do município para que a gente tenha nas nossas máquinas, nos nossos equipamentos, nos nossos veículos uma redução do lançamento desses poluentes. O que nós temos que fazer? Sempre estimular cada vez mais a utilização do transporte coletivo, estimular que as pessoas caminhem mais, estimular que as pessoas possam andar de bicicleta, ter apoio e incentivo para usar as ciclofaixas e as ciclovias que tem na cidade no número pequeno, mas isso é uma coisa que tem que ser incentivada e implementada com maior dinamismo ao longo dos próximos dez anos. São ações como essa que vão permitir que a gente tenha redução. Mas o fato de Piracicaba ter, como eu respondi na questão anterior, ter uma frota de núcleos que se utiliza muito do etanol, isso permite que a gente tenha uma emissão de carga menor que a média do Estado. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta agora é sobre segurança. Eu convido, mais uma vez, o jornalista Caio Buquerque da Exalc. Candidato Barges, embora a responsabilidade pelo policiamento e a investigação de crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a Prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos de crimes decorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher, contra as crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio público. Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar para melhorar essa situação? Olha, eu vou discordar um pouco da colocação. Não dá para passar para a municipalidade a responsabilidade da Polícia Militar. Cada um tem a sua função. Nós temos o trabalho de acolher as crianças, fazer o tratamento, fazer as campanhas educativas e, principalmente, dar uma ocupação para os nossos jovens. A Guarda Civil Municipal já faz um trabalho com palestra nas escolas. Nós temos um programa que atua em todas as escolas. A própria Polícia Militar tem um trabalho dessa natureza e a gente faz quando tem, evidentemente, alguma ocorrência. A Polícia Militar não pode sair disso, que isso é função dela, fazer toda essa fiscalização e fazer a repressão quando seja necessário. O que nós temos que fazer? É acolher os nossos jovens dentro das escolas. Eu vou passar para vocês em primeira mão uma informação que é importante. O Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio é de responsabilidade do Estado e o município fica com a Cresce e fica com o Ensino Fundamental 1. O que nós fizemos ao longo dos últimos seis anos, eu fiquei trabalhando na FD há três anos e depois mais três anos e meio na Prefeitura. Nós transformamos em parceria com o Estado 22 escolas do Estado em escola interpregal, onde as crianças ficam de manhã tendo aula normal e à tarde algumas complementações, tirando elas da rua e evidentemente fazendo um combate mais severo às drogas. E veja só, nós temos só na rede do Estado hoje, nós temos mais de 8 mil crianças interpregal estudando, saindo das ruas e evidentemente fazendo um trabalho de conscientização através das escolas. Acho que esse é o tipo de trabalho que a Prefeitura tem que fazer. E mais recentemente, através do Fundo Social de Solidariedade junto com a Secretaria de Saúde, nós fizemos uma ampla campanha educativa para mostrar os aspectos negativos do consumo de droga com os jovens da cidade de Brasca. Muito obrigado, candidato. Agora nós passamos para o tema geração de emprego e renda. Eu convido mais uma vez o jornalista Reinaldo Diniz da TV Unimap. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município, empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidato Bajas Negri, quais suas ações para capacitar, qualificar os profissionais dentro das expectativas de empregos locais? Nós implantamos a Escola Técnica da Paulista, a Escola Técnica do Afatec no Santa Rosa, o Instituto Técnico Federal também no Santa Rosa, montamos uma Secretaria de Emprego e Renda que faz trabalhos de qualificação profissional, fizemos uma parceria com o Estado para descentralizar esses cursos, hoje nós temos de forma experimental duas escolas na cidade de Piascaba, uma no Santo Antônio e outra no Munubi, fazendo cursos do Otec onde as crianças de manhã tem o ensino tradicional e à tarde tem a complementação com o curso de qualificação profissional. Pegamos cursos da Escola Técnica da Fernando Febreira da Costa e levamos para o Catarina Padovani em Santa Teresinha à noite com cursos de técnico de iniciação, técnico de logística e técnico de contabilidade se não falha a memória e também lá na região da Vila Cristina na Escola do João Sampaio e essas experiências foram boas porque tivemos uma grande adesão os nossos jovens que procuraram fazer esses cursos complementares de qualificação profissional e com baixa com baixa desistência e parece pela avaliação que nós fizemos na semana passada com os três diretores isso é uma coisa boa eu já entrei em contato com o Centro Palauçosa para que a gente possa a partir do ano que vem fazer outros cursos em outros bairros em outra região da cidade e claro a Centri ela faz cursos de pequena duração isso você faz em uma quantidade maior só nos últimos anos a gente fez curso de qualificação para mais de 4 mil pessoas um público especial para jovem e principalmente para as mulheres isso tem que ter um trabalho de continuidade e de quantidade ao longo dos próximos anos porque esses jovens eles estão um pouco desalentados e se eles não tiverem essa qualificação muito dificilmente eles vão se inserir no mercado de trabalho ou então quando inserir no mercado de trabalho é com um trabalho de baixa qualificação e de baixo salário Obrigado candidato mudando agora o assunto para a saúde eu convido para a sua pergunta o professor Josué Adão Azier Candidato Prefeito Bargers a falta de médicos e técnicos da área de saúde e a oferta de medicamentos bem como exames especializados é uma realidade na saúde pública quais seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população Olha, deixa eu qualificar um pouco isso aí isso é uma realidade nacional mas não é a realidade de Piracicaba em tese nós não temos falta de médico não temos falta de exames e nem falta de medicamento nós temos uma rede de proteção básica um contrato social acumulado por vários prefeitos onde o sistema único de saúde em Piracicaba tem mais de 120 portas de entrada temos 51 unidades de saúde da família e eu estou construindo mais três temos uma policlínica em Santa Terezinha estou fazendo uma nova policlínica tem um ambulatório médico especialidade uma rede de especialidade todos com médicos e temos os nossos laboratórios que são modernos que prestam os exércitos e temos pelo menos 20 farmácias municipais o que ocorre que é pontualmente você tem a saída de um médico e a sua substituição não é imediata o médico pede emissão o médico se aposenta ou ele tira uma licença médica a gente não consegue naqueles 15 ou 20 dias fazer a reposição de forma adequada o quadro nosso é um quadro que permite um bom atendimento não é por outra razão que a gente consegue ter mais de um milhão de atendimentos médicos de atenção básica por ano em toda a nossa rede da mesma forma que a gente consegue ter um milhão de exames de laboratório mais de um milhão de exames de laboratório por ano essas falhas que elas ocorrem são evidentemente uma falha pontual no entanto a cidade está crescendo e você tem a proliferação de alguns lotamentos como é no Monte Feliz para não aprazar nós estamos fazendo uma unidade de saúde da família lá lá vai ter um médico um enfermeiro dois técnicos de enfermagem e os agentes comunitários no Vida Nova também uma área de expansão de mil apartamentos populares lá nós estamos concluindo a unidade de saúde da família e a mesma coisa no Jardim Piracicaba e a medida que a cidade ela vai crescendo ela vai se movimentando a gente procura expandindo as unidades de saúde a exemplo do que a gente faz também com as nossas creches e com as nossas escolas Obrigado o candidato o Agenda 21 nas eleições 2020 hoje conversando com o prefeito Marjas Negri candidato a reeleição pelo PSDB vai para um rápido intervalo mas volta já não saia daí em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador? vereador faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos conscientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com o prefeito Barjas Negri candidato à reeleição pelo PSDB e eu convido agora ainda falando sobre saúde o jornalista Carl Buquerque para conduzir a sua pergunta Barjas Negri tudo indica que os primeiros meses de 2021 a gente ainda vai viver algumas das consequências causadas pela pandemia do coronavírus e eu queria saber quais serão as suas medidas frente a essa situação de pandemia para dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades e evitar o aumento das contaminações na população Olha, nós em geral seguimos o plano São Paulo de combate ao coronavírus e vamos mudando de faixa à medida que os indicadores vão mudando Hoje nós estamos na faixa verde que permite a flexibilização de algumas atividades Se nós tivermos possibilidade de passar para a fase amarela é claro que nós vamos ter mais possibilidade de fazer a flexibilização Mas em qualquer hipótese é preciso que haja uma conscientização da população para que a gente sempre faça o distanciamento social utilize máscara na maioria das vezes sempre que sair tem que ter uso de máscara e que a gente possa utilizar o álcool em gel sempre que possível lavar bem as mãos e fazer com que as pessoas mais velhas elas evitem sair de casa E de nossa parte o que nós vamos continuar fazendo fazendo a testagem Nós já estamos chegando próximo a 50 mil testes é um pouco mais de 10% da nossa população Nós temos casos que ocorrem todos os dias mas se comparado com alguns meses diminuiu de forma significativa a nossa tenda ela vai ser mantida por um bom período o que a gente não imagina que enquanto a vacina não chegar vão ter alguma dificuldade e o que eu vou procurar fazer mesmo que haja uma flexibilização manter a nossa guarda municipal fiscalizando manter o nosso PROCON fiscalizando mantendo a população alerta para que receba as informações para que a gente possa fiscalizar aquelas coisas clandestinas como ocorre de vez em quando algumas festas não programadas que lamentavelmente são organizadas para colocar jovens juntos sem ter o menor isolamento social e isso é uma coisa muito ruim porque o jovem ele se submete a essas ações ele acaba sendo contaminado e do ponto de vista clínico não acontece nada com ele mas ele acaba fazendo a contaminação as pessoas mais velhas como seus pais seus tios seus avós e assim por diante obrigado candidato agora o assunto é educação e eu gostaria de convidar mais uma vez então para a sua pergunta professora Rosa Moraes Bajas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre educação e a sua proposta para dar acesso ao ensino público de qualidade para as nossas crianças e os nossos jovens olha Rosa eu sou um educador de muito tempo eu tenho uma visão particular dessas coisas a criança ela tem que ficar dentro de sala de aula orientada pelo professor tem que ter um bom material didático tem que ter a segurança e tem que ter o acompanhamento dos professores com bom material didático claro que nessa pandemia tudo virou ao contrário porque foi obrigado para analisar as aulas mas se não tivesse isso nós tínhamos a continuidade dessas coisas o Brasil é devedor às nossas crianças de 0 a 3 anos apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos são matriculadas em alguma escola pública particular ou filantrópica em Piracaba nós temos um atendimento de 70% essas crianças nossas que estão na rede municipal vão ter um aprendizado vão ter uma convivência vão ouvir mais vão ter mais ações com seus colegas e eles vão evidentemente para o primeiro ciclo do ensino fundamental em condições de se alfabetizar melhor o nosso ensino fundamental um que a maior parte da cidade está na mão do município a gente tem um bom material didático boas equipes pedagógicas que procuram fazer um trabalho para alfabetizar essas crianças eles tem que saber ler tem que fazer a conta tem que interagir para que eles sejam preparados para chegar no ensino fundamental da rede do estado em condições de aprender mais matemática história geografia ciências e uma língua e assim por diante o que a gente tem feito é ficar em cima dessas crianças primeiro para não ter razão e que elas possam melhorar cada vez mais olha os últimos resultados do IDEB mostram que nós estamos no caminho certo nós estamos com a média do IDEB acima do estado e acima da média nacional e temos várias escolas da periferia de Piracicaba que se destacaram tanto na rede do estado como na rede do município com o IDEB muito alto se comparado ao que ocorreu no resto do país Obrigado candidato agora para a nossa última pergunta eu convido o jornalista Reinaldo Diniz para falar sobre cultura Candidato Barges Negri Prefeito Barges ao longo da sua atual gestão principalmente no início em 2016 grupos de artistas se manifestaram contrário as políticas públicas voltadas ao setor cultural caso o senhor seja reeleito o senhor planeja uma reavaliação dessas ações desenvolvidas isso para permitir uma boa relação com esses artistas e também gostaria que o senhor explorasse suas propostas para o setor cultural Olha é claro há um grupo de artistas insatisfeitos com a condução das ações da Secretaria da Cultura mas eles são a minoria a maioria participa bem de nossas atividades seja da dança seja da música seja do teatro e de outras atividades o diálogo é sempre mantido aberto eu apenas lamento que haja uma orquestração politizada das ações isso não leva a nada a Secretaria da Cultura está sendo aberta ao diálogo não é por outra razão que a cidade de Piracicaba tem dois teatros públicos um deles construído na minha gestão tem o Lúcio Neto que ficou fechado durante cinco anos quatro na gestão anterior a gente modernizou ele abriu e ele é aberto para fazer apresentações de todos todos os segmentos da cultura de Piracicaba podem evidentemente fazer a utilização levamos essas coisas para os margos só eu fiz cinco centros culturais regionais em Santa Erezinha no Mar de Dini no primeiro de maio na Estação da Paulista no Mar de Dini e o Movimentação Cultural abre as portas para que todo mundo possa trabalhar eu pretendo continuar colocando recursos suficientes para continuar essas coisas dinamizar ainda mais o trabalho do projeto da nossa da nossa Estação da Paulista e dizer a esses grupos que eventualmente não estão descontentes com uma ou outra ação que eu sou uma pessoa de diálogo franco porta aberta e quando quiser conversar comigo pode conversar o que não dá para conversar pela imprensa mandar o manifesto para lá manifesto para cá isso não leva a nada é marcar a audiência trazer o problema e se der evidentemente para resolver integrar essas pessoas para que elas não fiquem alijadas da extensa programação da nossa Secretaria da Cultura eu estaria à disposição para fazer Nós agradecemos muito ao candidato Barjas Negri nosso prefeito e candidato à reeleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira o PSDB por aceitar o nosso convite para participar da Agenda 21 nas eleições agradecemos também a sua assessoria que possibilitou a sua participação nessa nossa iniciativa e gostaríamos de lhe dar prefeito a oportunidade para fazer suas considerações finais um minuto para sua sua despedida e suas considerações finais ao público que nos assiste por favor a palavra é sua para que possa informar bem a população de Piracaba a minha candidatura é uma candidatura para continuar avançando na cidade de Piracaba porque hoje nós temos bons indicadores na área da saúde temos bons indicadores na área da cultura temos bons indicadores na área de segurança e temos bons indicadores na área do saneamento básico da sustentabilidade não é por outra razão que Piracaba está no radar dos grandes investidores do Brasil sempre que alguém quer fazer um investimento vai olhar os indicadores de Piracaba para fazer os seus investimentos foi assim com o Santos Clube recentemente foi assim com o Açaí foi assim com o Oba foi assim com o PagMenos uma série de supermercados de rede nacional vieram para Piracaba por conta dos seus indicadores socioambientais e eu espero que eu possa dar uma boa contribuição para que a gente avance mais em todas essas áreas e isso não somos refletários às críticas é claro ninguém consegue fazer uma administração 100% é porque tem dificuldade financeira tem dificuldade de tempo tem dificuldade de projeto mas a gente procura na medida possível acertar mais do que errar menos e errar menos para que a população tenha melhor qualidade de vida e é isso que nós tentamos fazer ao longo desses anos e é o que nós pretemos fazer ao longo dos próximos anos agradecemos mais uma vez então ao prefeito Barjas Negri candidato à reeleição pelo PSDB agradeço também aos meus colegas de bancada que conduziram todo esse processo essa jornada comigo e agradeço de forma muito especial a você que nos assiste e prestigia essa iniciativa lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis também através dos nossos perfis nas redes sociais procure por TV USP TV Unimap Ossip Pira 21 e canal universitário de Piracicaba no Youtube e no Facebook e tenha acesso a toda a série um grande abraço mais uma vez obrigado pela sua companhia e até a próxima tchau bom dia boa tarde boa noite pra você que está me assistindo hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa pro seu grupo familiar que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus eu estou falando das fake news em um processo eleitoral essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos então vamos combinar o seguinte tudo o que você receber verifique confira a fonte consulte as agências de checagem quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia